Música Tava de cima mostrando o que que é o Brasil Ontem foi na quebrada, não sou nada prata, bem de patrão Já magistrado com essa vida ingrata, então por que não Querer o bem dos irmãos, fazer os merda, assistir Isso aqui, né? E salve rapazes e belezas aqui pra mais um vídeo no canal, galera Quem não é do canal aí, por favor, já vai escrevendo, deixando o like aí no vídeo Então, galera, esse vídeo aqui vai ser bem rápido Vou só estar falando com vocês aí sobre o lançamento aí do World Drive Simulator Como vocês viram lá no vídeo passado, que vai ser amanhã Ou seja, dia 15 de janeiro, de fevereiro Então, galera, o vídeo aqui vai ser bem rápido A gente vai só falar um pouco sobre o jogo Pra quem não sabe aí, o World Drive Simulator Ele é derivado aí, vamos dizer assim Do Rave Bus e do Rave Truck Simulator Que praticamente são da mesma empresa Então, galera, esse jogo vai estar saindo mais rápido Porque a empresa já tinha basicamente os sistemas, né? Os comandos, né? Aí o pessoal fez passadinho um pro outro Só que não vai ser o mesmo jogo, galera Vai ser melhorado Ou seja, galera, negócio de textura, de lag Vai ser tudo melhorado aí pra estar usando os celulares Galera, não tem uma lista ainda de que celular vai rodar Mas a partir de amanhã não tem hora certa A hora que sair eu vou estar trazendo vídeo pra vocês aqui Pontual Talvez eu não faça um gameplay no dia Porque, como eu falei, eu já vou gravar o vídeo Vou deixar pronto Porque daí quando lançar eu já coloco o link aqui na descrição Vocês já baixem e vão jogar pra testar o dinheiro Então, galera, o vídeo aqui foi bem rápido Espero que gostem Se gostou, deixa o like Inscreva-se Com o Deus e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau